E veja agora na reportagem de Ana Gabriela Salles como foi o início da primeira operação cidadania Xingu em Altamira, no Pará. Uma força-tarefa foi montada e vai levar diversos serviços para a população. A população começou a chegar logo cedo ao centro de convenções de Altamira, no Pará. Os escoteiros da cidade davam as primeiras informações. Serviços da Previdência, de regularização fundiária, alistamento militar, além de unidades móveis de saúde para atendimento médico e odontológico, em parceria com o governo do estado, foram oferecidos num só espaço. Alexandra aproveitou a operação cidadania Xingu para levar a filha ao pediatra. Mais prático porque no hospital a gente vai encontrar um pediatra é mais difícil, né? E aqui a gente vai vir para o local certo, né? Pediatra, clínico geral, dentista, tudo foi muito bom. Para quem precisava de foto 3x4, era só tirar na hora. Várias pessoas também saíram daqui com a carteira de trabalho em mãos. As ações do Ministério estão desde a emissão de carteira de trabalho na hora, contemplando também o cadastro dos trabalhadores em busca de empregos, relações com os sindicatos locais, explicações dos seus direitos trabalhistas. A emissão de documentos foi um dos serviços mais procurados no primeiro dia da operação. Todas essas pessoas estão aqui para tirar a carteira de identidade. E um outro documento fundamental para que o cidadão exerça seus direitos é a certidão de nascimento. Aqui na região do Xingu, cerca de mil pessoas nunca foram registradas. E aqui na operação tem a oportunidade de ir a uma sala de audiências e resolver esse problema de uma vida inteira. A idade de Eduardo é incerta. Ele acredita que tenha 35 anos, esse tempo todo sem um registro de nascimento. Mas veio para a operação na esperança de mudar esta realidade. Documento, primeiro documento. Amanhã eu venho, trago a chiquinho, mãe, para eu sair com ele do bolso. E aí daí vai tirar todos os outros? Todos. Amanhã eu tenho que tirar uma facilidade dessa, a gente tem que aproveitar. Os ministros da Pesca, Luiz Sérgio e do Desenvolvimento Agrário, Afonso Florenci, visitaram alguns dos estandes destinados à operação. Para o Ministério do Planejamento, a iniciativa inaugura uma nova forma de atuação do governo nas grandes obras do país para evitar maiores impactos à população. As regiões em torno do empreendimento, elas precisam, ao final da construção do empreendimento, estar melhores do que estava antes. Então o governo federal está fazendo todo o esforço a partir de Belo Monte para que isso aconteça em diversas ações que eu acho que a população da região já tem constatado.